A paz do Senhor Jesus, amém? Os senhores colocam a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1ª Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1º que diz assim Então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem ovário nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra O nosso Deus é um Deus poderoso e que não deixa os seus filhos sem resposta Não deixa os seus filhos sem uma provisão, sem uma providência Ei, o Senhor me trouxe aqui para te falar que Ele é o mesmo Deus que providenciou na vida do profeta Elias Porque quando somos servos do Senhor, tudo que diz respeito a nós, Ele toma para ele Você vai observar que Elias disse que, segundo a palavra dele, não haveria nem chuva e nem orvalho Não foi Deus que mandou Elias falar, mas foi Elias que falou, segundo a palavra dele E Deus assinou embaixo, porque Elias tinha crédito no céu, tinha intimidade com Todo-Poderoso Tanta intimidade que o Senhor disse, vai ao ribeiro de Querite Porque eu já ordenei a corvos que te sustentem Lá tem água, e eu vou mandar os corvos levar pão e levar carne para você Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus, irmãos Quem tem afinidade com Deus é diferente Quem tem um nível de amizade com Deus é diferente E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus te trouxe aqui Porque Ele tem um nível contigo diferente Um nível de amizade, um elo diferente contigo E Ele diz para você, minha filha, eu não vou deixar nada faltar Não importa o que você esteja enfrentando Não importa o que você esteja passando Quantas portas tenham se fechado na sua vida Eu sou o Senhor que providencio de onde você é menos esperado É claro comigo, meu Deus Está mandando providência de onde eu menos espero O meu Deus está mandando providência de onde eu menos espero De onde você é menos esperar O nosso Deus está mandando provisão para as suas mãos Ele é um Deus que não vai deixar você sem resposta Deus não deixou Elias perecer ali de fome Não, muito pelo contrário Deus providenciou tudo para ele Tinha ribeiro, que tinha água Tinha corvos que levavam pão e levavam carne Deus foi tão detalhista, mas tão detalhista Que não mandou somente o pão para o profeta Mas mandou também a carne O Senhor manda eu te dizer que vai ser nos detalhes o que Ele vai fazer Vai ser nos detalhes aquilo que Ele, ribiasto, ramante E vai entregar nas suas mãos Enquanto muitas pessoas estiverem vendo escassez Na sua mão vai estar chegando bonança Vai estar chegando bênção Porque foi isso que aconteceu Enquanto não havia chuva e nem orvalho Para o povo aqui, segundo a palavra de Elias Como Ele mesmo disse Na vida de Elias havia bonança Havia bênção Deus providenciava pão e carne Porque aquele que é justo Aquele que anda na presença do Senhor Aquele que faz o que Deus designa Não fica com medo do amanhã Porque entende que enquanto eu busco o reino de Deus Na sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta Porque tem acréscimo de Deus através dessa palavra Deus vai começar a acrescentar na sua vida Ele diz pra você, não tenha medo Eu sou o mesmo Deus que providenciei pra Elias No ribeiro de Keritipão Ei, rabastuí, providenciei carne Eu sou um Deus de detalhe Como eu fui um Deus de detalhe na vida dele Eu também sou na sua vida Eu vejo Deus agindo nos detalhes na vida de alguém Antes do profeta Elias chegar no ribeiro Deus já revela o que ia acontecer lá Porque quem tem intimidade com Deus é assim Deus revela antes de acontecer E Ele te trouxe aqui pra te falar Tô mandando provisão Tô mandando providência Vai ser o dia de você menos Espera, não importa se vem de corvos Não importa o que Deus vai usar Ou quem Deus vai usar Pra que a bênção chegue nas suas mãos Você tem que entender que se é bênção E se vem de Deus Você aceita, recebe, abraça e agradece Muitas pessoas, irmãos, pensam que Ah não, mas é porque veio da mão de fulano Eu não vou aceitar Acabam sendo soberbas E acabam não provando da bênção Prove da bênção Não importa quem Deus vai usar Não importa quem vai ser o canal de bênção Não veio pra sua mão Caiu na sua mão é bênção, minha filha Caiu na sua mão é bênção, meu filho Deus continua sendo o mesmo, irmãos Ele não mudou Muitas vezes nós queremos dar uma, sabe De crentes Mais crente do que todo mundo Não, porque eu sou cristã E fulano não é cristão E fulano, beltrano não é cristão Não pode me ajudar E Deus tá dizendo Quem te falou isso, minha filha Quem te falou isso, meu filho Eu mando de onde eu quiser A providência é pra suas mãos Eu ordenei a corvos Corvos eram animais impuros E Deus ordenou a corvos Que sustentassem Elias Você vai ver que Elias Ele não questiona Elias ele não pergunta Elias ele não murmura E tem pessoas que Deus tá mandando a provisão E tá murmurando E tá dizendo Ah senhor, não manda na mão de fulana não Ah senhor, não quero que fulano me abençoe não E Deus tá dizendo Eu uso o que eu quero E faço como eu quero Elias só recebia Elias só comia o pão e a carne E não queria saber Se era corvos O que era que Deus tava usando Ele sabia que aquilo ali Era benção pra vida dele Saiba de uma coisa Quem Deus usar Da forma que Deus usar É benção pra sua vida É benção pra sua história Eu vejo benção Chegando pra palma Da mão de pessoas Aqui Deus tá dizendo Não rejeite minha benção Minha filha Não rejeite o que eu estou enviando Pra sua vida Aquilo que eu estou enviando Pra sua história Deus tá enviando benção pra você Deus tá enviando benção Pra sua história Mas não rejeite Você vai observar Que reis pagãos Também honraram Servos do Senhor José Ele foi honrado Se tornou governador do Egito Você sabe quem foi Que levantou José governador Quem nomeou José Quem abençoou José Na terra do Egito Foi o faraó Pois é O faraó O idólatra Foi ele quem fez José prosperar E José era humilde José não ficou dizendo Não Você não é da minha religião Você não adora o meu Deus Então eu não quero Não José entendeu Que o que caía na mão dele Era benção Deus já havia revelado pra José O que aconteceria Então não importava Quem seria usado Pra que José entrasse Na porta que Deus Abriu pra vida dele Não importa Quem vai ser usado Pra que você viva Os propósitos de Deus Pra que você entre Onde Deus diz Que você entraria Pra que você sente Onde Deus diz Que você sentaria Não importa Quem Deus vai usar Tem muita gente Que deixa de viver Propósito de Deus Que deixa de viver Promessa de Deus Sabe por que irmãos? Porque muitas vezes Não quer Ah não Porque Deus tem que usar Fulana Porque se Deus usar Alguém que é cristão Eu recebo Se Deus usar Bastou fulano Eu recebo Se for missionário É ciclano Eu recebo Mas se for fulano Que não é crente Parente Eu não quero Se for beltrano Que é dali do mercadinho Eu não quero E Deus tá dizendo Minha filha Eu uso quem eu quero Eu faço como eu quero A palavra do Senhor Tá recheada De bênçãos Que não tinha explicação E que veio pra palma Da mão do povo de Deus Ananias Misael E Asarias E Daniel Foram honrados Na província da Babilônia Por quem? Por um rei pagão Chamado Nabucodonosor Rei esse Que entrou em Jerusalém E destruiu tudo Rei esse Que levou esses homens cativos Porém Esse mesmo rei Abençoou eles lá Eles poderiam dizer Não Você entrou na nossa cidade Você destruiu tudo E a gente não quer Conta com você Eles poderiam muito bem E dizer isso E ter morrido Com orgulho Orgulho mata Não tenha orgulho Seja humilde Tem pessoas que pensam Que humildade Irmãos É roupa É roupa simples É não ter condições E humildade não é isso Humildade está dentro do coração A humildade está dentro de você E ela reflete fora Mas não tem negócio De eu não me visto bem Porque eu sou humilde Não existe isso Não É porque minha casa é simples E eu sou humilde Não tem pessoas Que tem uma casa simples E são arrogantes São soberbas E tem gente Que às vezes tem tudo Tem casa bonita Tem carro E é humilde Então nós vamos observar Que a humildade Ela não está No que é financeiro A humildade está Dentro de nós Ela reflete Ela vem pra fora Conforme as nossas atitudes Então seja humilde Pra receber Esses homens Foram honrados Na Babilônia Porque eles eram Humildes pra receber Eles sabiam Que aquilo ali Era a benção de Deus Pras mãos dele Não importa Quem estava sendo usado Você tem que entender Que não importa Quem seja o instrumento Mas você tem que receber A benção Não foi Deus Que mandou pra você Não é benção Não está precisando Então Irmãos Tem gente que é tão orgulhosa Mas tão orgulhosa Que está passando necessidade Às vezes Aí chega o irmão da igreja Dá uma cesta E diz Não muito obrigada Irmão Dá pra alguém precisa Dá pra alguém que já Necessite Deve ter alguém que precise Porque não quer receber Por causa do orgulho E o orgulho Ele mata Irmãos O orgulho Faz você Não viver os propósitos De Deus Sabia disso? A falta de humildade E eu volto a repetir Pra alguém entender A humildade Vai além da sua roupa Da sua condição financeira Da classe social Porque tem muita gente Que ainda liga A classe social A humildade Não é Ligado A humildade Vem de dentro Tem pessoas Que são arrogantes Prepotentes Mas não tem condição financeira Então saiba de uma coisa Não seja arrogante Não seja prepotente Deus está mandando Benção pra você Deus está abrindo portas Na sua vida Mas cabe a você Se deixar ser abençoado E não querer entender Quem Deus está usando Pra te abençoar Eu era assim Irmãos Eu não queria receber Nada de ninguém Até presente Eu tinha dificuldade Em receber Eu gostava de dar Porém eu não gostava De receber E eu já rejeitei presentes Eu disse Não, muito obrigada Deus abençoe Pode ficar em paz Não quero não E muitas vezes Eu achava que isso aí Era humildade Não, porque eu não quero Senhor Não, não gosto de De ficar, sabe Atrapalhando ninguém Acho que ninguém tem que se importar E tá comprando nada pra mim Eu ficava assim, irmãos Mas depois o Espírito Santo Começou a trabalhar no meu coração E dizer E quando ele trabalhava Ele dizia Isso é orgulho Isso é orgulho Aí eu comecei a entender Isso é orgulho mesmo Isso é orgulho Aí Deus começou a quebrar A desfazer esse orgulho Dentro de mim E eu comecei a deixar Deus trabalhar da forma dele Eu comecei a deixar Deus fazer Conforme aquilo Que ele queria fazer Então saiba de uma coisa Às vezes nós temos Um orgulho camuflado Dentro de nós E o Senhor quer usar Algumas pessoas Quer usar algumas coisas Pra nos abençoar E a gente não quer E Deus tá dizendo Não queira entender O método que eu vou usar Somente receba a bênção E agradeça O Senhor estava mandando Bênção Para a vida de Elias Os corvos Sustentariam Elias Por um tempo Então Elias não tinha Que querer entender E Elias foi certo Elias não perguntou Elias não questionou Elias só fez comer o pãozinho E a carninha dele Todo dia chegava Era certo Todos os dias Chegar pra ele Versículo de número 6 Os corvos Ele trazia pela manhã Pão e carne Como também pão e carne Ao anoitecer E bebia na torrente Tinha água Tinha pão E tinha carne Pela manhã E ao anoitecer Não faltava nada Pro profeta Aquele que confia A vida ao Senhor Aquele que entrega O caminho ao Senhor Nada lhe falta E o Senhor O Senhor está dizendo Pra você Eu vou mandar provisão Irmão Eu sinto graça De Deus Essa palavra Deus vai entregar Benção na mão Risharabastui Deus vai entregar Benção na mão De alguém Mas quando Deus Entregar Segura essa benção Em nome de Jesus Não abre mão Por causa do orgulho Não Não fica procurando Entender porque Esse clã não foi usado Porque Deus usou Beltrana Não usou fulano Ele usa quem Ele quer Minha filha Receba de Deus Uma benção Você já vai ficar Alerta através Dessa palavra Você já vai lembrar Quando chegar Alguma coisa na sua mão Você não vai rejeitar Porque é Deus Usando pessoas Pra serem canal De benção Na sua vida Receba a benção E agradeça Receba a benção E seja grato E seja grata Porque Deus usa Quem Ele quer Pra nos abençoar Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando E você que quer aceitar Jesus Também coloque aqui Sim eu aceito Jesus E você que quer se reconciliar Coloque sim eu me reconcilio Com Jesus Que também vamos estar orando Por você Amém? Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai Aqui estamos Meu Senhor Para te agradecer por tudo Obrigada Senhor Por esta palavra Pai eu já te agradeço Porque eu tenho certeza E convicção De que uma benção Está chegando pra alguém E antes que essa benção Chegue o Senhor Já está alertando Porque é benção Pai E eles não tem que querer Entender quem o Senhor usou Eles não tem que querer Entender o método Que o Senhor vai usar Pra chegar E a sudecanta Uma providência Que está chegando Pra vida dele E pra vida dela Eles não precisam entender É somente viver É isso que nos falta Muitas vezes Pai É viver os propósitos Do Senhor É receber aquilo Que o Senhor tem Pra nossa vida E nos alegrarmos Pai Ô Senhor Tira de nós toda arrogância Toda prepotência Nos dá humildade Uma verdadeira humildade Porque a humildade Vem de dentro Pra fora Não é aquilo Que a gente veste Não é a casa Que a gente mora Não é o carro Que a gente tem Que mostra a humildade Não Senhor Mas a humildade Vem de dentro Nos dá um coração humilde Um coração manso No que possamos Ser gratos Senhor Quando as pessoas Vierem nos abençoar Que possamos também Abençoar essas pessoas E dizer Se você me abençoa O Senhor também Vai te abençoar Eu vou orar por você E receber a benção E ter gratidão Nos dá um coração Grato Jesus Nos ensina a ter gratidão Senhor Porque é o Senhor Quem abre a porta Porque é o Senhor Quem abençoa Elias não quis saber De onde vinha o pão e a carne Ele só queria saber Que a provisão Estava chegando pra ele E é isso que pessoas Aqui tem que entender Não importa o que Deus vai usar O que importa é que Deus Vai fazer chegar na palma Da sua mão Richarai Derrasto bênção Senhor vai curando O teu povo Vai libertando Restaurando Restituindo Abrindo porta de emprego Fechando a sepultura E desfazendo todo mal Desfaz todo laço Toda seta Todo gado inflamado Toda retaliação Toda obra contrária Senhor vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Pai que haja paz Que haja cura Que haja libertação Neste lá Lá que está conturbado Lá que está com contenda Com fofoca Pai Com confusões Meu Deus Vai dando paz Meu Pai Vai quietando este vento E acalmando essa tempestade Vai tomando aqueles Que estão te aceitando Senhor Aqueles que estão se reconciliando Contigo Escreve o nome deles No livro da vida Jesus Perdo as falhas Os pecados Lança no mar do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida A história A gente deve congregar A alma que tem se rendido A ti Senhor Gratidão por essa palavra E gratidão pela provisão Que vai chegar Nas nossas mãos A gente não tem que entender É somente receber E crer que o Senhor É fiel Para cumprir cada palavra E cada promessa Não importa quem vai ser O instrumento O que importa é que a bênção Chegará na palma Da nossa mão Fica conosco Pai nos lembra Quando a nossa bênção chegar Nos lembra dessa palavra E assim eu te peço E te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém A bênção vai chegar Nas suas mãos Você não vai entender Mas você vai viver E receber aquilo que Deus Designou para a sua vida Antes de alguém te entregar Lembre-se Foi Deus quem designou Para a minha vida Declare comigo Tenha uma bênção Chegando para a minha vida E ela vem dos céus Tenha uma bênção Chegando para a minha vida E ela vem dos céus Que Deus te abençoe Se você crer Declare a mim E ela vem dos céus E ela vem dos céus